Teste Drive de Histórias em Experiências Mágicas com Livros é a contação de história com o grupo Florescer no domingo, às 10 da manhã, no novo espaço Gostinho de Leitura. Olá, pessoal! Se você não participou do Teste Drive de Histórias, não se preocupa, porque ainda dá tempo. Neste domingo, dia 31, vai acontecer. Mas vou chamar a Gabi para explicar. Vai funcionar como uma experiência de leitura. Você e sua turma podem fazer um agendamento. No máximo, 10 pessoas. Neste dia, terá história e atividades. E pipoca que não vai faltar para a sua turma. Vocês viram? Que legal! Mas, qual a história deste domingo? Então, Alissa, a história do menino urso, da Vanessa Aranha Morimoto, junto com o Paulo Macerani, vai contar um pouquinho da história da mãe e de um filho. A rotina da família toda vai mudar. A mamãe não chega e o bebê não para de chorar. O que será que vai acontecer? Venha descobrir junto com a sua turma no Teste Drive de Histórias. Neste domingo, dia 31, eu te espero aqui com o Menino Urso, às 10 horas. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho